E aí galera, estamos no Morro do Voturuá com a Dilson, ele vai fazer seu primeiro voo duplo com o piloto Barata, o pessoal que quiser curtir um voo vem pra cá, Santos, São Vicente, Morro do Voturuá Barata, tem um telefone pra deixar aí pra nós, cara? 99772 5044 Entendeu? Então o pessoal pode ir lá, certo? Agendar o voo e vir aí ser feliz Bom, voo pra vocês, meu irmão Ok Bora Setta Bebe 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 Zeta Festa Vocês estão aqui, você пока? não, aqui tem que curar, Lebensel Boa 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 Obrigado. 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 Agora vou te desprender da vela, e aí a gente vai sair aqui dessa área do fundo. Alguém? Alguém eu vou guardar sobre essas lores? Às vezes o jardim que vai te levar lá. Agora lá já. Uhul! Primeiro quadrado.